Quatro integrantes da Polícia Legislativa do Senado foram presos pela Polícia Federal sob a acusação de tentar dificultar a ação da Justiça. Eles teriam rastreado residências de quatro senadores em busca de escutas autorizadas pela Justiça. Senadores negam irregularidades. O Congresso amanheceu cercado de viaturas da Polícia Federal, mas o alvo não eram os senadores. Por determinação da Justiça, a PF cumpriu nove mandados, quatro de prisão e cinco de busca e apreensão junto à Polícia Legislativa do Senado. A acusação, eles teriam rastreado residências dos senadores Fernando Collor, Edson Lobão Filho, Glaze Hoffman e do ex-senador José Sarney, todos investigados na Lava Jato, para tentar identificar a possível existência de grampos. Para isso, os agentes do Senado viajaram aos estados e utilizaram recursos públicos. Para a Polícia Federal, há provas de que o grupo tinha a finalidade de criar embaraços às investigações. Na ação, os agentes da PF recolheram mais de uma dezena de maletas anti-grampo, todas compradas pelo Senado em 2015, por mais de 400 mil reais. O caso só não provocou um alarde ainda maior porque a operação chamada de METES aconteceu numa sexta-feira, dia em que praticamente não há senadores na casa. Entre os quatro policiais legislativos, alvos de prisão temporária, está o diretor do departamento, Pedro Carvalho, o homem da confiança de Renan Calheiros. A senadora petista Glaise Hoffman, por meio de nota, confirma que pediu a varredura eletrônica de suas casas em Brasília e Curitiba após o episódio da prisão do marido, Paulo Bernardo. Segundo a senadora, nada foi encontrado. O advogado de Edson Lobão Filho, do PMDB, diz que o pedido de varredura das casas do senador em São Luís e Brasília se justifica após ele ter sido o alvo de escuta ilegal feita por Sérgio Machado, delator da Lava Jato, e que também não foi encontrado grampo. Quanto a Sarney, o advogado informa que o ex-senador ficou surpreso com a notícia e que não fez qualquer pedido de varredura à polícia do Senado. O senador Fernando Collor, do PTC, disse que desconhece os fatos e que não usou os serviços da polícia legislativa. O presidente do Senado, Renan Calheiros, divulgou nota pública, onde declara que as atividades de varredura de escutas ambientais feitas pela polícia do Senado restringem-se à detecção de grampos ilegais e defende a independência dos poderes. O ministro da Justiça saiu em defesa da ação da Polícia Federal. A Polícia Federal realizou a sua operação com base no mandato de busca e apreensão e em mandatos judiciais de prisão para poder realizar o que realizou hoje. Em depoimento, os servidores declararam que a atividade de contra-informação está prevista no regimento da Polícia do Senado, que cumpriram ordens e que a responsabilidade é do senador que pediu o rastreamento. Os agentes do Senado foram sendo liberados logo após prestar depoimento.